É a primeira vez que o influenciador fala publicamente sobre o assunto. Juliano Lisboa, conhecido nas redes sociais como Jujuba Badeira, foi convidado para participar de um reality show em dezembro de 2021. Ele aceitou logo de início o convite, porque viu uma oportunidade de crescimento. Falaram que ia passar na TV, no YouTube, que ia ser bem aberto para as pessoas verem, mas na verdade parece que nem passaram. Foram 30 dias confinado em uma casa na cidade de Aruanã, no Vale do Araguaia. Os participantes não tinham contato com a família, com os amigos e nem acesso às redes sociais. Lá dentro não tive problema nenhum, foi assim, eu relacionei bem com todo mundo, mas para o final dos 15 dias o trem foi ficando apertado, né? Porque aí você não tem a dimensão, parece que você fica meio perdido, né? E conviver com 18 pessoas, porque assim, eu acho que é pela minha idade e pela experiência, porque não é fácil, ali é um psicológico assim, ó, fortíssimo. Amigos e seguidores se movimentaram para ajudar Juliano a ganhar o prêmio. A promessa era que o primeiro colocado receberia 100 mil reais. Depois de cinco meses, o sonho do Juliano se transformou em pesadelo. Foi aí que ele percebeu que não iria receber o prêmio que ganhou no reality show. Um programa que manteve ele e outros 17 participantes confinados durante 30 dias em uma casa. Aí de janeiro eles arrumaram a desculpa, que eles tinham viajado e tinham pegado covid, e aí sempre ia arrumando desculpa, aí marcava mais uma data. Aí cada vez mais ele ficava mais arrumava uma desculpa, sabe? Só Deus sabe o que eu passei. Por frustrar eu mesmo. E as pessoas que acreditavam em mim, né? E eu não tinha coragem de falar o que estava acontecendo. E aquilo ali foi mim. Eu fui doercendo. Depois de várias tentativas frustradas de receber o prêmio de 100 mil reais, Juliano resolveu procurar a justiça. A advogada do influenciador conseguiu falar com os responsáveis pelo reality show. Um acordo foi firmado, mas eles não cumpriram. Ele se comprometeu a arcar com o pagamento. Inclusive nós deixamos ele muito à vontade para que ele constasse as clausas de forma que ele conseguisse cumprir a obrigação. Nós fechamos o acordo, ele assinou. Entretanto ele não cumpriu nenhuma cláusula do acordo. Nós tivemos que intercomar a ação judicial nesse sentido, buscando a execução do título. A página do programa nas redes sociais não está mais disponível. Enquanto o caso segue na justiça, Juliano continua o trabalho de influenciador. Ele representa empresas locais e vive dos vídeos que produz na internet. Eu fiz tudo, eu tive paciência, fiquei um ano, não xinguei, não falei mal de ninguém, dos dons do programa. Eu só quero... é o que é meu, o que eu ganhei. Então, eu acho que vocês acham que eu vou colocá-lo no mundo.